Fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Pois é, sejam bem-vindos ao canal Mais Guri Menos Red Trazendo aí os palpites das zebras para essa quarta-feira, é as zebras do dia para essa quarta-feira Tá show de bola o vídeo, então fica até o final do vídeo que as zebras estão top nessa quarta-feira Tá legal? Já fortalece os likezão, já deixa a gente feliz, fortalece os likezão E se inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho porque aqui nós temos palpites Temos zebras e também temos muito conteúdo no canal para vocês, tá bom? Já deixa o teu likezão, fortalece os likezão, ative o sininho e agora fica o vídeo, tamo junto Pois é galera, começando mais um trabalho, palpites de zebras para a quarta-feira, tá bom? Muitos jogos bons, Buda Sliga, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista Liga dos Campeões, Prêmio League, então tem muitos jogos bons para a gente estar observando essa quarta-feira Para ser lucrativo, para a gente buscar resultados positivos, tá bom? Bom, eu já vou começando aqui nesse jogão da Austrália, Adelaide Junitaires contra o Wanderers É jogo bom para a gente estar observando aí, já vamos olhando a classificação das duas equipes aqui A gente viu o Adelaide na terceira colocação com 27 pontos, 17 jogos jogados O Wanderers vem na décima colocação, o Adelaide é favorito para esse jogo Com certeza, mas vamos trabalhar aí no possível ambas marcas e o Adelaide vencer no jogo Vou deixar a ordem do mercado aí para você ver, para a gente estar buscando esse possível resultado nessa quarta-feira Palpites de zebras para a quarta-feira, rodada 8 na Austrália Tá legal? O joguinho é a partir das 5h35 da manhã, já vamos começando a ser lucrativo Show de bola, tá bom? E agora passando aqui para a Série B da Itália Ascoli contra o Pisa, jogo bom para a gente estar observando Já olhando a classificação a gente vê o Pisa, primeiro colocado aí disparado, 55 pontos Enquanto o Ascoli joga em casa, mas está na oitava colocação Então vamos trabalhar sim, vamos buscar essa possível vitória do Pisa Com essa ordem de 12 pontos e 55 Para a gente estar buscando aí no mercado Série B da Itália, rodada 30 Joguinho a partir das 14h30 nessa quarta-feira Para a gente também estar buscando aí, tá bom? E já passando aqui para a Championship da Inglaterra Blackpool contra o Sheffield Jogo bom para a gente estar observando também O Blackpool que joga em casa aí Sheffield joga fora de casa Olhando a classificação de hoje, a gente vê o Sheffield na 6ª colocação O Blackpool na 12ª colocação Mas olhando a 15ª colocação, a gente vê que o Blackpool vem bem Vem 3 vitórias consecutivas Enquanto o Sheffield aí vem de derrota Vem com a vitória e o empate Tem tudo sim para o Blackpool Joga em casa, busca mais essa vitória aí Com essa hora de 3.40 Isso mesmo galera, o mercado está pagando 3.40 Para essa possível vitória do Blackpool Então vamos buscar sim essa vitória do Blackpool Em cima do Sheffield Rodada 38 da Championship Joguinho a partir das 16h45 Para a gente estar observando também Nessa quarta-feira Palpites de zebras para a quarta-feira Tá bom? E agora já passando aqui para a Liga dos Campeões É, jogo bom na Liga dos Campeões Começando com o jogão da Juventus e Vila Real É jogo bom para a gente estar observando É jogo de Liga dos Campeões Vamos com tudo nessa quarta-feira E vamos trabalhar galera aí O primeiro jogo que saiu de 1x1 Saiu empate A gente colocou esse empate aqui no canal E pegamos Fomos lucrativos nesse jogão Mas hoje vamos trabalhar nessa possível vitória da Juventus No primeiro tempo Vou deixar a ordem para você ver Para a gente estar buscando essa possível vitória da Juventus No primeiro tempo Liga dos Campeões Vamos com tudo Show de bola Tá bom? E agora já passando aqui para Lille e Chelsea Outro jogo bom na Liga dos Campeões Palpites de zebras para a quarta-feira Liga dos Campeões Vamos com tudo E vamos também trabalhar Nessa possível vitória do Chelsea No primeiro tempo O Chelsea que venceu o primeiro jogo 2x0 Então vamos buscar sim Essa possível vitória do Chelsea No primeiro tempo em cima do Lille Jogo bom na Liga dos Campeões Para a gente estar observando aí nessa quarta-feira Palpites de zebras para a quarta-feira Vamos com tudo Tá bom? E agora já passando aqui para a Premier League É Na Inglaterra Arsenal e Liverpool É jogo bom É clássico Na Inglaterra Na Premier League Rodada 27 Joguinho a partir da 17 e 15 Vamos observar aqui Os dois times As duas equipes Estão com a rense muito positiva O Arsenal jogando Tá com a rense muito positiva O Liverpool também Perdeu no último jogo para a Inter de Milão Mas foi classificado na Champions League E tem tudo para ser um grande jogo aí Nesse jogão Entre Arsenal e Liverpool Olhando a classificação aqui A gente vê o Liverpool na segunda colocação O Arsenal na quarta colocação Então vai ser jogo bom Jogo de grandes na Inglaterra Então vamos trabalhar aí nesse possível empate No primeiro tempo É jogo bom Jogo equilibrado Então vamos trabalhar nesse empate No primeiro tempo Vou deixar a ordem para você ver Para a gente estar buscando aí Desse jogão na Premier League Na Inglaterra Na Inglaterra Tá bom E agora já passando aqui Para a Copa do Brasil Motoclube Tom Benz Jogo bom também Para a gente estar observando aí Na Copa do Brasil Joguinho a partir das 19 horas Na Copa do Brasil Olhando a rense dos jogos A gente tem o Motoclube O Motoclube Está jogando muito bem Joga muito bem em casa Vendo a rense muito positiva em casa O Tom Benz Jogando fora de casa A gente não joga tão bem Então vamos buscar assim Essa possível vitória do Motoclube Com essa ordem 2.75 Para a gente estar buscando aí No mercado Na Copa do Brasil Nessa quarta-feira Palpites de zebras Para quarta-feira Tá bom E agora passando aqui Para campeonato carioca Vasco e Flamengo Flamengo e Vasco É clássico na Taça Guanabara No Rio de Janeiro Jogo bom para a gente Estar observando aí Vasco e Flamengo Flamengo e Vasco Então olhando a rense dos jogos A gente vê que o Vasco aí Vendo a vitória 3x0 Em cima do Resende O Flamengo aí Vendo em goleada Em cima do Bangu De 6x0 Então o Flamengo Sempre está fazendo gols E também sempre leva gols Então vamos trabalhar aí Nesse possível Ambas marco E Flamengo vencendo o jogo Tem tudo para a gente Pegar nesse mercado Vou deixar a ordem Para você ver aí Desse ambas marco E Flamengo vencendo Tem tudo para a gente Estar buscando Tá bom E agora passando aqui Para a Colômbia É a primeira A da Colômbia aí Bucamaranga Contra o Deputivo Cala É jogo bom Para a gente estar observando O Bucamaranga aí Favorito para ganhar o jogo Joga em casa Joga muito bem em casa Olhando a classificação A gente vê O Bucaramanga Na 13ª colocação Enquanto o Deputivo Cala Vem na 18ª Então vamos buscar sim Essa possível vitória Do Bucaramanga Com essa hora De 12.40 Para essa quarta-feira Na Colômbia Também para a gente Estar buscando Rodada 11 joguinho A partir das 20 horas E 5 minutos Então vamos com tudo Tá bom Tá legal E agora passando aqui Para mais um jogo Jogando na Copa do Brasil CSA e Pai Sandu Outro jogo bom Para a gente estar observando No mercado A gente vê aí Que vai ser um jogo Bastante equilibrado As duas equipes Joga muito bem Então vai ser um confronto Bastante equilibrado Entre essas duas equipes Então vamos buscar Esse possível empate Com essa hora De 13.50 Nesse jogão Da Copa do Brasil Tá bom Segura mais um pouquinho Que eu vou deixar um recadão Agora para você aí Isso mesmo Quer fazer parte Quer aderir no nosso trabalho Fazer parte da família Vou deixar o link na descrição Para você vir fazer parte aí E vir aderir no nosso trabalho Para você estar buscando Bilhetes prontos E entradas ao vivo Durante o dia Para você também Estar sendo lucrativo Tá legal Link na descrição Entra em contato com a gente E vamos com tudo Então é isso galera Gostou do vídeo Já deixa teu like Se inscreva-se no canal Ative o sininho Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Tamo junto